Gente, esse vlog é sobre a segunda chance que eu resolvi dar pra Trono de Vidro, que é uma série de fantasia cujo eu li o primeiro livro e eu achei o livro bem ok. Eu fiquei, nossa, por que será que essa série é tão famosa assim, né? Por que que tanta gente gosta dessa série? Eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, onde eu falo o porquê disso, as coisas que eu não gostei no primeiro livro. Vou deixar ele linkado ali em cima pra vocês nos cards, pra vocês poderem assistir esse vídeo, né? Pra ver o que vocês acham da minha opinião. E por que também que a minha opinião acabou mudando, assim, completamente depois que eu li o segundo livro, que é o Coroa da Meia-Noite, né? Então esse vlog não vai começar com a leitura dele, e sim com a leitura do terceiro livro. Mas o que eu posso dizer desde já desse livro é que a escrita da Sarah J. Maas teve uma evolução, assim, gigantesca. Eu já li o primeiro livro da outra série dela, que é Curte de Espinhos e Rosas, e eu achei incrível, fantástico o mundo férico que ela criou. E aqui não aborda só o mundo férico, mas, né, um mundo muito mais expandido também, com muito mais detalhes. Tem passarinhos cantando aqui, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu tô segurando a câmera com a mão aqui, pra pegar essa iluminação da janela, essa iluminação diferente aqui na minha cara, que tá um pouco estranha, um pouco avermelhada. E durante esse vlog eu vou fazer algumas outras coisas, além de ler, né? Daqui a pouco eu vou almoçar, não almocei ainda, né? Já é quase uma hora da tarde, mas enfim. Eu vou preparar um chá também depois, que eu tô bem viciado em tomar chá. Agora voltando aqui um pouco a falar do livro, porque eu me perdi um pouquinho. Esse livro, ele mostra a que veio essa série Trono de Vidro, sabe? Então o livro esquenta muito aqui. Vizinhos buzinando, que legal. Como eu tava falando, esse livro, ele esquenta muito de uma forma que você fica vidrado na leitura. Eu voltei a ler bastante com esse livro. Eu tava em uma ressaca literária muito grande, até mesmo porque eu tava com muitos afazeres, né? Com faculdade. Agora eu tô de férias, finalmente, então eu vou aproveitar pra ler o máximo que eu conseguir. Então vão ter mais vídeos no canal também. Eu tô bem empolgado pra trazer vários conteúdos pra vocês, né? Conteúdos aí bem legais até o final do ano. Conteúdos de Natal e, claro, muitos conteúdos no ano que vem. Com várias metas literárias, projetos que eu já deixei eles prontinhos pra lançar pra vocês no ano que vem. Eu espero bastante que vocês gostem. E olha só, eu me perdi de novo no que eu tava falando, mas não tem problema. Continuando a falar do livro. Eu fiquei muito abismado, assim, com a história que a Sarah J. Maes começou a criar aqui. Com toda a mitologia que ela colocou dentro desse livro. Toda a magia, todas as forças que tem nesse livro. Por que que um rei tirano conseguiu conquistar tantas terras, tantos reinos tão rápido, né? E o que aconteceu com a magia que sumiu desse mundo. Por que que alguns seres ainda têm um pouco de magia. A gente é apresentado pra novas espécies, novos seres, novas coisas, novas características, novos sobrenaturais, assim. Então é muito, muito bom. Eu fiquei, assim, ficcionado nesse livro. E, realmente, esse vlog é sobre a minha redenção ao Trono de Vidro. E eu vou começar a ler o terceiro livro agora. Eu tô bem ansioso, bem empolgado. Pra vocês verem o quanto esse livro foi importante, né? O quanto esse livro foi bom. Que eu não costumo ler dois livros de uma série em sequência. Eu procurei, na minha estante, outro livro pra eu começar a ler. Algum livro diferente pra intercalar, mas eu não consegui. Eu quis começar a ler, sim, o terceiro livro de Trono de Vidro. Que é o livro Herdeira de Fogo. Eu já tô na paginazinha ali de apresentação, enfim. Esse livro tem 514 páginas, o outro tinha 402. Eu vou tentar ler bastante hoje, né? Nesse sábado, aproveitar pra ler mesmo, ler muito. E eu espero que eu consiga trazer momentos legais dessas leituras pra vocês nesse vlog. E eu vou ler de óculos, porque eu não vou colocar minha lente agora. Vou deixar pra colocar lá mais tarde. E é isso aí. Eu tô com um pouco de preguiça. Daí eu vou ler um pouco de óculos. Depois eu vou almoçar. Depois eu vou preparar um chá. Enfim, vou fazer umas coisas. Vou arrumar meu quarto que tá bem bagunçado. Eu nem vou mostrar pra vocês agora como que tá, porque tá bem feio. E aí sim, depois eu vou colocar a lente pra poder ler melhor, ler bem. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que coisa mais linda esse cachorro, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.